muito bem vindo a mais um tutorial aqui no CorelDRAW e vou ensinar você como unir nós aí no Corel tá você que tá criando aí alguma linha algum traçado algum desenho então é agora a hora de aprender como que faz para unir esse nós esses nós que estão separado né às vezes gente cria algum desenho ou consegue um programa que alguma arte que já vem pronta a gente precisa desunir esse nós esses nós e fica bem difícil né mas agora acabou esse problema vamos ensinar para você como que faz isso vou vir aqui na ferramenta e vou criar aqui vou fazer uma linha para gente para gente exemplificar aí né aqui ó vou utilizar a ferramenta de curva três pontos o que que a gente pode fazer vamos fazer um um coração pode ser vamos criar aqui fica meio tortinho mas é só para para a gente mostrar então vou criar outro lado aqui ou então também poderia duplicar mas vamos fazer dessa forma vamos criar os dois separados tá pode ver que aqui ficou o espaço ficou o espaço e aí o que 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 a gente precisa fazer depois de ter desenho criado ou você tem aberto aí o seu projeto esteja dessa forma que que a gente precisa fazer vemos na ferramenta de seleção aqui em cima o primeiro e vamos selecionar todo nosso nossa imagem em nosso traçado que a gente precisa fazer e clicamos com o botão direito e vamos em combinar tá combinando eles fica os dois juntinhos aqui e precisa fazer isso antes de fazer a união dos nós tá senão não vai dar certo após isso viemos aqui novamente na segunda opção pode ser na ferramenta de forma tá clicamos aqui seguramos o botão shift e clicamos na outro nota então selecionar os dois vamos fazer novamente selecionei o primeiro seguramos o botão shift selecionamos o outro e aí viemos aqui em cima ó se não fizer a dessa forma não vai abrir essa opção pode ver que esse lado aqui não tá ativo e esse está unir dois nós então a gente simplesmente clica aqui e já uniu ó virou uma coisa só e aí a gente pode fazer o mesmo processo aqui embaixo selecionamos um selecionamos o outro segurando o botão shift e aqui viemos aqui ó unir dois nós aqui ao lado é outra coisa ó separar curva tá então não é essa opção é do lado esquerdo uniu pode ver que ele já se ajusta automaticamente aqui para fechar as duas pontas e aí criou o nosso coração não ficou 100% um coração mas tá bem próximo né só para exemplificar aí a nossa vídeo aula é muito simples de ser feito tá não tem mistério nenhum não se esqueça de deixar o like no vídeo e é de uma extrema importância você assistir nossas aulas até o final para que chegue em mais pessoas o nosso conteúdo tá se não for inscrito se inscreva no canal temos diversos conteúdos aí de dicas no corel e tutoriais também trabalhamos com photoshop com dicas e tutoriais até a próxima vídeo aula fui